Leite Fermentado Bob Esponja Tradicional LG Mais detalhes logo após a vinheta Zoredeu a Itemimashou, está topa taran Minasá, ohaiô, konichiwa, kobawa, irashai-mase, bichi desu Gengenguera-gera, uroshikuonegaishimasu Seja muito bem-vindo ao bordo da chapinha colorida Leite Fermentado Bob Esponja Tradicional 80 gramas Preço R$ 5,49 Paque com 6 unidades Leite Fermentado Lactobacilus Vivos Fonte de Vitaminas A, C, D, E Não contém grúten Paque com 6 unidades Com uma embalagem fofa Olha que focura E vem com um canutinho Um canutinho, um mini canutinho, né? É O Bob Esponja O leite fermentado É Da LG é bem divertido É O leite fermentado da LG é ideal para a lancheira da criançada Além disso, a fonte de vitaminas e lactobacilus vivos Que contribuem para o bom funcionamento Da flora intestinal E bora, bora para a degustação Itadakimasu Todo mundo quer tomar Aqui tem para todo mundo Olha as fofuras Outro lado Outro lado é com canutinho Itadakimasu Olha a embalagem É encantadora, né? Vamos degustar Dá uma chapalhadinha Tem um mini canudinho Que dobra Embalagem fofo Servido? Bom, eu estou servindo Olha a embalagem fofura, né? Fonte de vitamina A, C, D e E Tem 80 gramas Eu já sei o gosto Porque isso aqui não é novidade, né? Eu já experimentei todas Tem sabor de De uva e morango também Mas eu prefiro esse tradicional Hum Oishiii Surpreenda com o leite fermentado Lactobacillus vivos O leite fermentado É ótimo para equilibrar a flora intestinal Fortalecer a imunidade E reduzir tanto as bactérias nocivas Quanto as toxinas do organismo O sabor é adocicado E a textura é levinha Leite fermentado faz muito sucesso Tanto entre as crianças Quanto entre os adultos Tem três sabores tradicional Uva e morango E eu prefiro o tradicional E já provei todos São todos ótimos Aprovadíssimo Vamos ver o que o editor acha Mostra a embalagem De fofura Tadakimasu, né? Tadakimasu Vamos provar Pipichá Hum Oishiii Ela é bem saborosa Gostosa pra caramba Sabor é adocicado Sim Bem gostosa Bem levinha Aprovadíssimo Muito bom Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra ser notificado E comente abaixo Beijo de luz Uhul Vai, vai Até o próximo vídeo Tadakimasu